Bom dia alunos. Bom dia professora, quero um... Mas o que é isso? Um cigarro professora. Disso eu já sei. Então por que pergunta? Eu quero saber como você pode ser tão cara de pau o suficiente para fumar um cigarro dentro da sala de aula na minha frente. Eu não estou fumando. Não tá vendo que o cigarro não está aceso sua idiota. Só estou descolada. Isso não importa. O que importa é que é proibido trazer cigarros para a sala de aula. E não está descolada droga nenhuma. Você diz isso porque nunca colocou um cigarro apagado na sua boca sua não descolada. E quem disse que não? Eu fumo para esquecer os problemas. Me dê isso. É isso mesmo professora. É assim que se faz. E então menina? Eu estou descolada ou não? Eu não sei. Eu vou perguntar para o diretor. Mas o que? Diretor? Vamos ter uma conversinha séria senhorita. Mas diretor. Acontece que essa aluna estava. Alguém vai levar uma bronca e ficar sem salário. Mas que bori a filha da... E aí E aí E aí Tchau, tchau.